para portar, enquanto eu estava andando, foi exatamente sobre isso, eu falei, o sistema vai quebrar, o sistema vai quebrar, então... Onde está essa informação, cara? Eu vou, quem passou ela foi, Roberto, mas ela não é de quem te achar, não, é pessoas, então, só a título de satisfação, ontem eu ganhei uns pics, e a imagem, o vídeo era horroroso, e eu estra... quer dizer, não foi culpa minha, eu odeio não assumir culpa, mas não foi mesmo, a rede elétrica é uma merda, aí o que eu fiz? Aproveitei o dinheiro do Pix e comprei essa mega lâmpada aqui, porque meu quarto parece uma caverna iluminada por lâmpada de geladeira, aí eu fui numa loja de material elétrico e comprei essa bruta aqui, a maior lâmpada que eu encontrei, é... LED 50 watts, substitui de 240 watts, boa, LED gasta pouca energia, luz fria, então, essa bichinha aqui, comprei a danada, falei, quer ver? Agora eu tenho luz, não adianta, gente, meu quarto, como eu disse, era uma caverna iluminada por lâmpada de geladeira, e eu também comprei, eu moro em uma cidade pequena, então, o que a gente já saiu de casa e foi na cidade comprar uma webcam nova e uma lâmpada mais potente, para a gente ter agora o que... é... né? Uma qualidade melhor, sempre tem que trabalhar nisso. Quanto à questão dos bancos, gente, vai ser o assunto da larga de hoje. O sistema financeiro dos Estados Unidos está quebrando, bom, já está quebrando. Eu sempre faço essas andanças peripatéticas, andanças peripatéticas de volta, de casa, que eu fui até a loja de material elétrico, que eu não vou postar, porque o celular acabou bateria, eu estava falando exatamente nisso, o sistema vai quebrar e isso não está longe. Isso vai ter consequências geopolíticas devastadoras, que vai ser o que a gente vai discutir na live de hoje à noite. Então, até hoje à noite, o assunto vai ser muito interessante, muito interessante. E eu também, eu percebi uma coisa que eu quero comentar, ó, só que a estratégia russa, ela está fazendo uma guerra de saturação. A cada três dias, ela lança ataques pontuais, mas devastadores na infraestrutura do inimigo, com poucas baixas dos dois lados, do dela nenhum, que é a Takaera, né, de artilharia, do dela nenhuma baixa, do outro lado também, só quando acontece acidente, como aquele do depósito da Ossai, com a Valograde, né, ainda foi culpa da federação, quem mandou estocar tanta arma, tanta munição num lugar só. Então, assim, ataca rápido, rápido, antes de amanhecer o ataque terminou, quer dizer, você destrói infraestrutura crítica, sistema de transporte, de energia, de abastecimento de água, rápido, de maneira limpa, aguarda três dias, quando está se recuperando, ou outro ataque. E isso ao longo de uma linha de combate que, no caso atual, tem 1.200 quilômetros, que é uma espécie de estrutura semicôncava entre Kiev e Odessa. Uma linha de 1.200 quilômetros de combate, ataque em todos os pontos da linha, foca nas extremidades, porque aí não tem como o inimigo esboçar a reação, se defender. Considerando que a própria OTAN falou que as armas, as munições, perdão, da Ucrânia só duram até o dia 23 desse mês, eu diria que o Zeta não é uma situação muito ruim. Ele ir para a raia fazer firula, não vai adiantar não, não vai resolver o problema dele não. Na verdade, o problema dele só piorou. E hoje à noite a gente vai falar disso agora, não sei se vocês estão vendo, com a nova iluminação, vamos apresentar a responsável, essa mega lâmpada que nós compramos aqui, e com a câmera melhorzinha. Gente, a webcam que a gente tinha era melhor, mas a rede elétrica queimou ela, então é isso aqui mesmo, eu tinha para vender na minha cidade. Muito obrigado pelo Pix, a gente tentou investir da melhor forma possível. E até mais tarde.